Na sexta-feira santa Minha mãe dizia, filho pode esperar Ele um dia volta, meu mundo vai salvar Pra onde você foi? Cadê a sua cruz? Venha me dizer, quem é você, Jesus? Pra onde você foi? Cadê a sua cruz? Venha me dizer, quem é você, Jesus? Outro dia eu vi um velho pedindo ajuda Encontrei no meu caminho uma criança cega e surda Todo mundo fala que o amor é importante Mas ninguém faz nada pra ajudar seu semelhante Minha mãe dizia, filho pode esperar Ele um dia volta e o mundo vai salvar Pra onde você foi? Cadê a sua cruz? Venha me dizer, quem é você, Jesus? Pra onde você foi? Cadê a sua cruz? Venha me dizer, quem é você, Jesus? Abre essas portas que lá já vem, Jesus? Obre cansado, com medo da cruz Abre essas portas que lá já vem, Jesus? Obre cansado, com medo da cruz Pra onde você foi? Cadê a sua cruz? Venha me dizer, quem é você, Jesus? Pra onde você foi? Cadê a sua cruz? Venha me dizer, quem é você, Jesus? Pra onde você foi? Cadê a sua cruz? Venha me dizer, quem é você, Jesus? Pra onde você foi? Cadê a sua cruz? Venha me dizer, quem é você, Jesus? Cadê a sua cruz? A sua cruz? chegam? Obrigado.